Música Salve, salve galera aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês Jump Force, isso mesmo rapaziada E dessa vez vamos apresentar a última DLC, as duas últimas DLC No caso que lançou rapaziada E os últimos três personagens que lançou foi aqui né O Prometheus, que é o último chefe Lançou também o nosso Madara Uchi, rapaziada É isso mesmo, o Madara, ele também foi lançado Eu não sei se dá pra mudar a roupa deles aqui, deixa eu ver Não, não dá pra mudar a roupa não Então o Madara e também do Bleach, rapaziada O Toshiro Hitsugaya, que é o que tem o dragão de gelo, rapaziada Ele também são esses três aqui, são os três Os três personagens que vieram pro DLC, vamos colocar aqui tudo aleatório pra máquina Ok, e lançou uma fase nova, essa fase aqui, essa ilha, o Holy Cake Infelizmente essa fase aqui não tem transição de tela Então é só essa fase, a transição de tela é aquela que é de dar uma porrada E o personagem vai cair lá em outra parte da fase Essa não tem, é só essa parte mesmo Mas vamos lá, vamos conhecer os personagens que foram lançados nessas duas últimas DLC Primeiro lançou o Prometheus nesse daí Eu não quis trazer só um vídeo, só mostrando ele Eu esperei lançar o Madara Pra poder trazer um vídeo mais completo, beleza? Então vamos lá Faz tempo que eu não já me jump forte, mano Eu tô meio ferrujado aqui, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Mano, ele é muito forte, pra mim, olha isso Boa Vamos carregar aqui Boa, esse aqui é um dos poderes dele Ai, defende Esse aqui é outro poder dele Esse aqui é bem legal, velho Ai, ai, ai Tá me tirando, seu verde Carrega Olha que da hora esse poder dele, mano Vamos ver agora com o B Ai, esse aqui também é legal, quer ver? Vocês vão ver Ai, 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 não deu, não deu Calma aí, ignorante Aí, ó O outro poder dele Mano, é muito forte Vamos tentar soltar o especial agora Deixa ele vir Vamos tentar o especial dele Do Prometheus Olha que da hora isso, mano Ai, calma aí Esse é o especial dele Boa Você é louco, mano É muita ignorância com um cara só, velho Cara, é muito apelão, mano Agora vamos mudar de personagem Vamos, vamos, vamos Vamos pro Madara Ah, eu acho que pegou, mano Pegou não, tava na defesa Eu peguei O Madara é muito rápido, velho Olha isso, mano Katun Vamos jogar a bola de fogo E o outro é? Ah, é o Suzano Calma, ela vai tratar de fechar Esse é o Kauta que ele tem Caramba, mano Boa O poder do primeiro, Hokage Boa Ai, peraí, peraí O controle do Zika Vamos carregar aqui Vamos carregar Katun Boa Boa, velho Olha o Suzano aí, ó É muito apelão em cima da área, velho Na moral, mano Pra ser Ai, caramba Boa, Loco Calma aí Vamos ver Nossa, velho Mesmo na hora que eu fulei, mano Calma aí, ó Ignorante Não é só um demônio especial Eu só não gostei do especial dele Do Madara, rapaziada Vocês vão entender por quê O especial dele é o Suzano, velho Igual o do Kakashi, velho Eles poderiam ter mudado, velho Eles poderiam ter mudado o Suzano, velho Esse especial do Madara não ficou muito legal, mano Porque já tem o Suzano do... Do... Do Kakashi Que é igualzinho, velho Beleza? Então vamos mais uma partida Aqui só pra vocês verem o personagem do... Do Blit, né Do Dragão de Gelo lá Ele é um dos capitão da... Lá do Blit Vamos lá Vamos já mudar aqui Eu já começo... Ele já começou como? Cavalo Só porque ele começou me matando Eu vou dar um troco aqui Boa Um pouco muda agora Agora sim Ele também é muito rápido, velho O Toshiro Olha isso Ele é muito rápido, mano Olha isso Vamos soltar o... Muito legal, né, velho Agora o outro A gente vai soltando o Gelo, velho Olha que da hora isso, mano Olha ele contra a Hulk Ai, deu ruim Me pegou Mano, a Bankai dela é muito linda, velho Olha essa Bankai, mano Peguei Ali a gente... Olha o chão lá A gente vai congelar o chão Ela escapou Ai, ai, ai Calma aí A gente pode estourar aqui, ó Se transformar Ele fica junto, ó Olha isso Que louco Olha isso Ele fica adulto, velho Mano, ele fica muito style, velho Olha isso Que lindo Mano, ele fica muito stop, velho Paguei o pau Eu gosto pra caramba desse personagem no anime Bleach, velho Ele é o capitão mais novo, mano Peguei Toma, seu verme Peguei Olha isso, velho É muito forte, velho Eu quero tentar soltar o especial dele agora, velho Peguei Oh, louco Me deu um counter, é isso? Toma aí, ó Ignora Defende Defende Ah, defendi Mais ou menos, né? Peguei Não peguei não Ela me pegou, mano Agora eu fui Muito legal, velho Muito legal, mano Congelei E agora Mano, olha que da hora isso aqui, velho Mano, esse ataque dele eu pago um pau, velho É muito legal, mano Peguei Peguei Você tá maluco, mano Vamos tentar finalizar com o Madara Ah, eu peguei a sequência Ah, deu ruim, me pegou Pegou nada Já era Boa Muito legal, velho Agora vamos fazer uma luta aqui Bem legal, quer ver? Vou mostrar pra vocês Mudar personagem Sim Vou fazer mais uma luta aqui Eu vou pegar pra jogar Cadê o Kaká? O Kakashi Pra vocês entenderem o que eu tô falando, rapaziada Pra vocês entenderem o que eu tô falando Aqui, ó, Kakashi Kakashi Vamos pegar Vamos pegar Naruto E Sasuke Vamos contra Madara Vamos contra Você Gaya E contra Deixa eu ver É O apelão do Aizen Papelão do Aizen E vamos escolher uma fase nova Uma fase diferente Vamos nessa aqui Tô aqui no Vale do Fim Vamos lá Pra vocês entenderem o que eu tô falando do Susanoo do Madara Vocês acabaram de ver O Susanoo do Madara Vocês vão entender É o mesmo Susanoo Só muda a animação Eles poderiam sim ter mudado alguma coisa Ele ia ficar Eu vou pra cima Ai, errei Peguei Nossa, acabou esse Esse aqui é o nosso counter Pra cima dele Peguei Nem põe aqui não, Fih Caramba, não tá pegando, mano Ai, eu louco Nossa, mano Esse Raikou Dele é muito forte, mano Mano, que cara chato, velho Esse Raikou Aí, ó Vou tentar Peguei Olha aí É o mesmo Susanoo Só muda a animação, rapaz Só muda a animação A animação do Susanoo do Madara Ele pega Ele pega Ele determina com a espada Com a espadada O do Kakashi, não Só muda isso, velho Eles reciclaram demais, velho Tanto o ataque especial do Madara Poderia ter invocado uma 10 calda, né Ia ser muito legal Imagina só ele invocando a 10 calda Como seria bom, velho Ai, pegou pra cima Ae, finalmente pegou, né Perdeu o pregói Boa Vocês entenderam de onde eu quis chegar? Eles reciclaram demais, velho Na moral Vamos, Naruto Boma Errei Boa Vamos pra cima dele, velho Vamos tentar o nosso Hazenga Pia da mãe Pia da mãe defendeu Super bomba de biju Shuriken Ai Ai Estou louco Não entendi o que ele fez ali agora Estilo 6 caminho Errei Filha da mãe Estou tonto Oh, filha da mãe Caramba, você me deu um counter, mano Caramba, mano Estou louco, velho Que ataque chato dele Eu estou na defesa Defendi Chuva, seu ferro Toma Está me tirando, seu velho Ele está doido que eu bato nele para dar um counter, né Mas não vai colar, não Ai, caramba Ai, me congelou Ai, cara Oh, louco Calma aí, velho Aê Eu vou pra cima Ai, deu ruim Nossa, deu muito ruim pra mim Me pegou, velho Eu acho que me pegou Receba Bomba de biju Bomba de biju Mano, ele defendeu Não tem muito tempo Não tem muito tempo Razenga Duplo Razenga Boa Bicha pelão, mano Então, rapaziada Era isso que eu queria trazer pra vocês Mostrar a nova DLC do Jump Force Ficou bem legal Deixa o like aí Bastante comentário Compartilha o vídeo Vai na descrição Vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp O link pro grupo do Facebook Seja membro do canal É a partir de R$2,99 por mês Pra dar uma força pro canal Vocês vão ter bastante benefício, rapaziada Então, clica aí no Seja Membro E veja lá o que vocês podem ter de direito Então, vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui